De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal E Justin Bieber após confessar e assumir a sua crise existencial Que eu comentei nos vídeos anteriores, das relações de Dona Haley Justin também postou Love Me JJ Nova música da Thames E a Thames comentou na postagem Dizendo assim Eu conheço seu coração Como eu conheço seus sentimentos E eu sei como você sofre com esses sentimentos E Justin Bieber nesta canção Confessa seu amor por Selena Gomez Não há outra maneira dele se expressar A não ser deste momento tão claro e tão aberto Porque essa canção de Love Me JJ da Thames Diz Eu só amo você Eu preciso do seu amor Você sabe que eu corro sempre de volta para o seu amor Não sou nada sem você Os meus sentimentos são para você Necessito de você aqui comigo Me amando Preciso do seu amor E é uma canção que clama por esta pessoa que não está mais na sua vida Isso poderia fazer sentido Ser para Dona Haley Se Justin em primeiro lugar amasse Dona Haley Coisa que não ama Não é? E segundo lugar Que uma pessoa não vai cantar este tipo de canção Na crise no relacionamento dele com Dona Haley Porque se sentia tudo isso Para que separou? Na prática Porque na teoria não Não pediu divórcio Mas o momento de Justin em Dona Haley Não é momento de falta O momento deles é de distanciamento É o oposto A falta ele sente Esta canção da Thames Fala de falta De Selena E exatamente confirma o que as fontes disseram Quando ela começou a namorar a Beni Blanco Ele sentiu A verdadeira falta de Selena Gomes E isso amontoou Por cima de outros motivos A crise do casamento dele com Dona Haley Fazendo eles darem um tempo É uma canção de confissão Onde Justin clama pelo amor de Selena E é um sentimento que ele não tem Mais uma crise existencial Porque a maconha não traz a paz que Justin quer Deus, a religião também não A fé não O casamento com Dona Haley não E o sentimento dele com Selena também não E ele se sente de mãos atadas O choro A lágrima grossa Quando nós amamos uma pessoa Principalmente Não vou nem dizer o amor platônico Mas o amor que você já conviveu com aquela pessoa E você ama E você sabe que você não pode fazer nada Para voltar para aquela pessoa A lágrima escorre E é esse sentimento que esta canção da Thames Demonstra Que Justin não só se identificou Postou E a Thames disse que sabe Que ele postou com sentimentos Não postou aleatório Não foi para divulgar simplesmente a música da Thames Foi porque ela disse Eu conheço que você sente como você sofre Justin Bieber Então mais uma declaração de Justin para Selena Mostrando como o sentimento dele permanece E o que Justin pode fazer nesse momento Sofrer É o que ele pode fazer Muitas das vezes em nossa vida Tudo o que nós podemos fazer é sofrer Não há o que a gente pode fazer em determinados momentos Nós podemos chorar E podemos sofrer E este é o momento que Justin está passando E que Dona Hailey Como eu comentei anteriormente Tenta fazer piadinha no Velório Entre aspas O velório pessoal O velório emocional de Justin Porque ela também não tem o que fazer Olha a situação do casal Bieber Emocionalmente falando Deixe nos comentários a sua opinião Até a próxima Tchau pessoal Tchau pessoal